Achamos em Minas, você vai conhecer agora o trabalho de uma família de artesãs que transformaram barro em obras de arte e valorizam a cultura do Vale do Jequitinhóia, que é a cultura mineira. Ó, muito legal! Vamos lá, Luciana Sorriso Cataíra! Hoje vamos falar sobre um trabalho que envolve água, fogo, terra e ar. Um trabalho singelo, delicado. Um trabalho que achamos em Campo Buriti, distrito de Turmalina. E vamos bater um papo com a Deusa Ni, uma artesã daqui do Vale do Jequitinhonha que desde criança molda seu mundo e sua vida com barro. Uma história que teve início com sua mãe, a Dona Isabel, e hoje já está na quarta geração. Uma história de mulheres de fibra, talentosas e de muito amor. Vamos bora lá comigo? Então agora vamos conhecê-la, né? A Deusa Ni Santos. Tá bom, Deusa Ni? Oi, tudo bem? Tudo de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada! Então vamos lá. Água, terra, fogo e ar. Toda sua vida gira em torno desses elementos, né? Isso. Como eu moro aqui no meio da natureza, né? E eu preciso desses quatro elementos na minha área de trabalho. Eu trabalho praticamente com esses quatro elementos. Aí eu uso a terra, que é o que a gente trabalha, né? O barro. A água, que a gente dissolve o barro, né? O fogo para queimar e também o ar, que a gente vive para pecar as pessoas. Agora eu quero conhecer um pouquinho do seu artesanato. Como é que essa história toda começou? Começou quando eu era bem pequena ainda, né? Minha mãe já trabalhava com artesanato. Hoje ela não trabalha mais, né? Porque ela tem 96 anos e já não trabalha mais com artesanato. Mas eu aprendi com ela. E quando eu tinha mais ou menos seis anos, né? A minha vizinha, a vizinha da minha mãe, me encomendou uma peça. Que era, mesmo que um desafio, né? Que era para mim fazer para ela uma peça, uma candeia. Aí na época eu tinha só seis anos, né? Mas eu consegui fazer a candeia para ela. E aí fui toda feliz, entregava minha encomenda, né? E aí ela me deu um ovo. Minha primeira peça eu vendi por um ovo de galinha. Fiquei toda feliz, né? Ah, legal! Com o pagamento. Bacana, agora quero conhecer o seu trabalho. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos para lá. E aqui, então, está um pouquinho do trabalho da Deuzeny, né, Deuzeny? Sim. Aqui tem um pouco do meu trabalho. Tem peças decorativas, né? De utilidade. E são todas naturais, né? A gente usa as cores do barro, né? Essa aqui é a... Não é a primeira peça, né? Mas é igual à primeira que eu fiz. Tem os pratos, né, que na verdade eu aprendi com a minha mãe, né? E as panelas, a botija para colocar água. Agora eu queria conhecer suas filhas e ver vocês trabalhando. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Então agora vamos bater um papo com a Marcilene e com a Gil, que são filhas da Deuzeny, né? Tudo bem, gente? Então vamos lá. Eu sempre fico pensando, é bonito demais essas tradições que passam de geração para geração, né? Como é que é para vocês essa história aqui de estar vivendo tudo isso que foi da sua avó, passou para sua mãe e agora está com vocês? É muito interessante, né, Luciano? Porque, na verdade, é uma cultura, né? Além de ter uma cultura do nosso lugar, que é o Valde de Cicinhonha, né? É uma cultura de família também. Então é muito interessante. A gente vai falar um pouco sobre o processo do barro agora. Primeiro a gente pega o barro bruto na natureza, né? É um barro que tem que ser selecionado. Não pode ser areia, não pode ser muita areia, não pode ser terra, né? Então tem que ser um barro selecionado. A gente tira ele lá na natureza, deixa secar. Depois que seca os torrões, a gente leva para gangorra, soca, peneira e amassa. É uma massa nessa consistência, né? Uma massa como uma massa de pano. E aí depois, quando ele chega nessa consistência, ele já está pronto para modelar sempre. Aqui a gente pega o barro, né? Bate, faz uma chapa de barro. Agora eu vou fazer esse pratinho, que na verdade a gente ou pode fazer sem molde, que é manual. Esse molde também foi feito à mão, então a gente usa o molde só para facilitar. Mas a gente pode também fazer sem molde. E aqui eu vou fazer... Com esse pratinho, eu posso estar criando várias peças. Essa aqui, ó, é a nossa pique de ferramentas. Então tudo que tem aqui dentro dessa bacia é ferramenta. Nessa peça aqui, eu vou usar o sabugo de milho, que é o sabugo de milho mesmo. A gente queima ele e faz um processo e ele vai funcionar aqui para tirar todos os rachadinhos, para tirar os altos relevos. No caso, eu vou nivelar o barro na peça. Terminei esse processo aqui do sabugo. Aí agora eu vou usar isso aqui. É um tecido, é um pedaço de tecido de milho, que a gente usa para alisar agora. Nesse processo aqui, eu paro um pouco, deixa eu pegar mais consistência. Assim que eu pegar uma consistência, eu já posso tirar ele daqui. Ou para o acabamento, né? Ou para o processo de acabamento, que vai ser um prato. Ou então para o processo de continuidade, que é o caso de fazer uma outra peça. Aí a gente coloca para secar e passa para o processo de pintura, que a Gil vai mostrar para vocês um pouco sobre o processo de pintura. Bacana! Então vamos lá, Gil! Por aqui, então, a gente começa a terceira etapa do processo. É, na verdade, a terceira e a quarta. Porque antes a gente começa com uma cor de fundo. Porque a peça vem do processo que a minha irmã falou, ela vem pretinha assim. E aí a gente vai escolher a cor de fundo, que é a cor que ela vai ficar, e depois que vem a pintura, em cima dessa cor de fundo. E aí, as nossas tintas são todas naturais. Aqui a gente usa como pincel um pedacinho de pano, né? Que é mais fácil. Terminado esse processo, que a gente chama de oleio, a gente chama de olear, aí a gente vai para a parte da pintura. Terminado o nosso processo de pintura, agora vamos a quem? E quanto tempo que ela vai ficar aqui no forno? Olha, ela demora mais ou menos de oito horas para queimar, e aí demora mais um tempo para esfriar. Então vamos colocar essas peças para esquentar? Vamos! E depois de uma noite inteira no forno, dá uma olhada no trabalho da Gil para vocês verem como que ele ficou, né Gil? Mudou super de cores, né? Aquele roxo escuro que estava, agora ficou um rosa. Ficou super bacana. É um encantamento essa mudança que tem na química. E desse forno também saiu um presente para a gente. Dá uma olhada. A gente adorou. Muito obrigada. Gente, olha, adorei. Obrigadão mesmo, viu? Mas olha, para a gente encerrar, vamos encerrar com a poesia da Deuzani, né Deuzani? O que está dentro de mim, vou expressando nas mãos. Na modelagem do barro, na pintura, pintando com o coração. Representando nós mulheres, um pedaço da nação com um pedaço de torrão. Lindo. Obrigadão, Deuzani. Obrigadão, família, né? E o Achamos Eminas de hoje fica por aqui. Até o próximo.